15 de setembro de 2017, final do ano chegando, eu estou aqui na rua Solão Farias, esquina Guedes Brasil Soares. Vocês que me acompanham já sabem, eu continuo cobrando da Prefeitura de Fortaleza, da Cagesse, do Governo do Estado, seja de quem for. Então, em solidariedade às pessoas aqui dessa rua, e principalmente aqui desta casa aqui, essa lama aqui, eu já fiz vários vídeos aqui, né? Tá aqui, lama aqui na frente da casa desse cidadão, que vem ali de cima, daquelas ruas ali de cima, tem até um posto de saúde ali, eu acho que a lama vem de lá também. E tá aqui, na casa desse cidadão aqui, e eu vou continuar cobrando, vou continuar denunciando, vou continuar filmando, e pedindo a ajuda de vocês, para que se resolva esse problema, Prefeito Roberto Claudio.